Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Márcio Ilha do canal Diário de um Guerreiro. Sejam todos bem-vindos. Hey! Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa. Nem mesmo eu. Tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. As pessoas adoram. As pessoas adoram falar pra você que você não vai conseguir fazer uma coisa porque elas que não conseguem fazer uma coisa. Quando as pessoas falam que você não consegue fazer uma coisa, é porque elas não conseguem fazer uma coisa. Elas que não conseguem. Você tem que ter a capacidade de desviar disso. Então, nesse caso que eu tô te dando a dica, eu passei por isso. Eu fui o cara que não consegui fazer. Só que eu fui libertado por essa pessoa. Então, quando alguém fala pra você que não é possível fazer uma coisa, você tem que pensar assim. Olha, não é possível porque a pessoa não consegue. E porque as competências que ela tem não são as competências suficientes pra que ela consiga. Eu vou me desenvolver, eu vou conseguir, eu vou botar lá e eu vou fazer. Não faça as coisas pra conseguir. Faça as coisas até conseguir. Então, essa é uma grande dica que eu quero falar sobre opinião. Toma muito cuidado. Se as pessoas não têm autoridade, legitimidade, responsabilidade, nenhum resultado pra te falar alguma coisa, não escuta. Não aceite conselhos construtivos de quem nunca construiu nada. Agora, tem uma outra coisa. Grandes autoridades na sua vida. Seu pai, sua mãe, um professor, o teu chefe, a tua esposa, o teu marido, um mentor religioso, um orientador religioso. Eles têm um médico, um médico, um advogado. Eles têm muita força na sua vida. E não só na sua vida, como na vida de todas as pessoas. É questão de autoridade mesmo. E se eles ficarem dando opinião o tempo inteiro e você só age mediante a opinião deles, você também não vai dar muito certo. Você vai se lascar. Você vai se ferrar. E você tem um nível aí de aceitação de opinião das autoridades, das pessoas que têm muita relevância sobre você. Eu tive uma pessoa muito forte pra mim, que era o meu pai. E chegou um determinado momento da minha vida que eu não tomava mais decisão se eu não perguntasse pro meu pai. Só que quando eu pedi a opinião do meu pai, meu pai me colocava no filtro dele, naquilo que ele acredita, naquilo que ele enxerga, naquilo que ele vê como importante. Só que tinha um momento que eu tive que entender que eu não sou o meu pai. Biografia do meu pai não vai ser o meu destino. Eu não sou o meu pai. Tem coisas que eu não quero fazer que o meu pai fizeram. E aí eu falei uma coisa pro meu pai e que eu vou falar pra você que talvez, talvez não. Com certeza vai te ajudar. Eu disse assim, pai, eu não vou concordar com a sua opinião, mas isso não quer dizer que eu te desrespeite. Eu respeito muito o senhor, mas eu tenho a minha opinião própria e aqui eu vou com a minha própria cabeça. Você tem certeza, Joel? Eu tenho certeza. E se você errar? E se eu errar, que eu erre rápido e que eu aprenda logo. Então essa é a melhor maneira que eu achei e que eu tenho certeza que pode te ajudar. Porque se você ficar dependente, dependendo, se você ficar uma pessoa que só toma decisão mediante a opinião dos outros e não toma decisão mediante a opinião dos outros, você vai se destruir. Então aprenda a não depender da opinião dos outros para agir. Se for uma pessoa que não tem relevância, não aceite conselhos construtivos de que nunca construiu nada. E se for uma pessoa que tem muita força na sua vida, o fato de você não concordar com ela quer dizer que você não desrespeita ela. E se for uma pessoa que não desrespeita ela.